Meus amor, boa tarde pra vocês, gente, ó, boa tarde porque é tarde mesmo, é agora na parte da tarde que já chegou o dia da formatura da Isabela, então eu vou me arrumar junto com vocês, eu experimentei as roupas aí do vídeo, vocês escolheram aquele conjunto verde, mas tá um calor que a gente não tá aguentando, tá muito quente aqui em Friburgo e começou a chover e a festa já vai começar de tarde, seis horas da tarde a gente já tem que estar na porta lá do evento, onde vai ser a festa da Isabela e eu já vou me arrumar aqui junto com vocês, tá gente, eu aprendi o cabelo, dei uma soltada, eu tô com bojo, tomei um banho agora, tá, já passei creme mais ou menos aqui no corpo, agora eu vou passar no pé, aí eu vou passar um outro no pé, vou passar um outro que é de limão meu pé, vou bem cheirosa, tá, aí no dia de hoje, que é dia de festa, essas coisas, eu já passei os cremes mais cheirosos que eu tenho aqui dentro de casa, creme bem cheiroso mesmo, pro reverter, eu vou hidratar meu pé aqui, enquanto eu vou me arrumando, que o sapato na verdade é a última coisa que eu coloco, vai ser o sapato de salto, então vai ser a última coisa que eu vou colocar, gente, com essa mudança de clima aí com esse calorão que tá agora de tarde, eu escolhi ir com o macacão, a cor não foge muito, tá, da roupa que vocês viram no vídeo aí, que vocês escolheram, que é esse macacão que eu já fui num evento em São Paulo, tá, eu vou com ele, tá bom, vou botar também a unha postiça, fazer maquiagem, tudo junto com vocês aqui, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar, colocar esse macacão, né, gente, primeira coisa, se eu botar depois com unha na mão é complicado, embora que o Tonho vai abutuar aqui pra mim Tonho, daqui a pouco você fecha o macacão, vou botar o shortinho por baixo, esse shortinho segundo a pele que eu coloquei hoje, eu coloquei ele sem peça íntima por baixo pra ficar um monte de marca, marca do short, marca de calçola, tudo junto, então, mas madame não bota, ela só usa o shortinho em cima da pele, engordei um pouquinho, né, na bunda, na parte aqui vai ficar um pouquinho apertado Então é justo, mas também não vai ficar imbecente, não, aí, Tonho, na hora de você botar, deixa eu vir aqui, você pega certa costura aqui atrás pra mim Certa costura do macacão Hum, camiseta, não puxei a camiseta direito Ainda bem que esse macacão ainda entrou em mim, hein, por pouco se eu não usar ele e mais eventos vão acabar perdendo esse macacão Então, gente, esse vai ser o macacão que eu vou, porque tá calor demais da conta, a gente não está aguentando E pra ficar mais à vontade, eu já vou ficar mais ou menos por causa do salto Vamos ver como é que ficou essa bermuda aqui, se não ficou feio Vamos ver Não, tá bom Tá bom Costura, tem que ver que se eu tô acertou essa costura aqui É que parece que tá bom Tá vendo? Ó Depois que a gente colocar o salto Depois que a gente colocar o salto, fica melhor ainda Vamos lá, gente, vamos continuar aqui a arrumação Estou me arrumando junto com vocês aqui Colar eu escolhi Esse colar aqui Tem dourado no anel, tem um pouco do verde Do macacão, então eu escolhi Esse colar aqui Vamos ver agora como é que ficou Ah, eu achei que ficou bom O que vocês acharam? Não sei Não sei se deveria Não sei se deveria tapar o decote Não sei Pera aí Pera aí Aqui, esse colar, ele é muito bonito Adoração do Pai Nosso O que vocês estão achando do colar? Ó Eu acho que não vai ficar feio, não Vamos lá Vou mostrar pra vocês o brinco que eu escolhi Tá? Pra ir com ele Eu acho que isso aqui, embora Tá meio justa nessa parte do quadril Que eu engordo, engordo logo essa parte Mas tá bom Não tá com marca Vou pegar a tarraxinha O brinco, eu escolhi um brinco colante mesmo na orelha Tá? Por incrível que pareça Começou a chover na hora da festa Não está quase na hora da festa Começou a chover Mas tá bom É bom que vai refrescar um pouquinho Então o calor é muito abafado Pronto Deixa eu mostrar aqui Eu já botei um brinco aqui Tá? Vou pegar o tatarraxinha aqui E vou estar mostrando Direitinho aqui pra vocês Gente O brinco é esse aqui Ó Que combina com o anel Tá vendo? Poderia colocar esse também Mas eu preferi colocar esse aqui mesmo Que é mais discreto Tá? Eu já tenho colocado ele E ele vai combinar muito Com o meu anelzinho Tá? Com o anel que eu comprei Com todos os anéis que eu tenho Então, ó O que vocês acharam? Ou vocês acharam que esse colar não ficou bom? Ó Até agora eu estou aqui Achei bom Eu vou colocar esse bracelete aqui Que ele é bem bonito Ele é chique Olha aqui que chique Tá vendo? Ele é bem chique Tá? Olha aqui o anel que parece muito com o brinco Olha aí Esse anel parece muito com esse brinco Eu não sei se pode colocar dois anéis não, tá gente? Não sei Não sei Vou botar dois anéis Eu não sei se é Se é um só que bota Você pode botar dois Não sei Vou botar dois A pessoa vê uma mão Uma vez não vê outra Tô vendo um negócio aqui, ó A camiseta que ficou por baixo Era pra entrar dentro do meu sorte Colante aqui Mas não tem problema Daqui a pouco eu abaixo o macacão E ajeite essa parte aqui Tá? Próximo passo aqui, gente Me ajuda aí O cabelo eu vou botar por último, tá? O cabelo também é uma das partes Que eu vou botar depois Ó, por enquanto eu tô assim, ó Daqui a pouco eu vou me Me mostrar toda pra vocês Eu acho que agora Já passei creme no pé Eu acho que o último mesmo Será a unha Não é nem o cabelo Tá? Agora nós vamos pra maquiagem Tá? Moçal, sei o que que eu tô fazendo Que tá ficando uma base Boa demais no meu rosto O que que eu resolvi fazer com a base? Essa base eu costumava Passar ela pura, né? Eu tenho que tomar um cuidado Demais da conta Pra mim não me sujar E não posso fazer muita base Que estrada Eu tô botando um pouquinho dela, ó Eu vi que deu super certo Eu achei o tom da minha pele certinho Aí eu tenho um outro aqui Que é tipo um corretivo Mas Ele serve como base também Mas eu tenho outras bases também Dessa cor Botei um pouquinho dela, tá vendo? Misturei as duas bases Aqui eu misturo bem as duas Tá? Vou pegar um papel aqui Isso aí é o jeito que eu faço a maquiagem Que eu tô mostrando pra vocês Aí eu venho aqui e misturo as duas, ó Misturei as duas Me costuma me dar um tom de pele bonito Pronto Vamos lá Tô prendendo devagarinho Olha que oleira Que eu já tenho já Crônico Tá, vamos aqui Agora eu chego aqui perto Eu vou batendo, tá vendo? Em cima também A oleira vem Pra mim Invade aqui Do lado de baixo Do lado de cima do rosto Tá vendo? Olha que bonito que fica Isso daí, gente Eu fiz esses dias Me deu um tchum assim Eu fiz Me deu na louca assim Eu fiz E quem fez essa Uma combinação de base Assim pra mim Quando eu fui no Insoense Foi a Cris A Cris lá de São Paulo Ela fez uma mistura Lá e deu certinho No tom da minha pele Então eu não sei o que nem deu Que eu lembrei disso Aí eu falei Eu vou misturar Vocês sabem que a gente Botando a base A gente Eu transpiro No rosto Olha que bonito Que já ficou a pele Do rosto Nem acabei ainda Olha só que rosado Tem que passar um pouco Na orelha 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 clara Viu? Orelha pálida Eu tenho que estar Com o espelho Mais Certo aqui Pra mim dar uma olhada Tá? Tá chovendo Gostei Que refrescou Tá refrescando um pouquinho Vai dizer que Refrescou de tudo Olha a mudança Já no rosto Se for vermelhado Mas peraí Que eu vou ver Do outro espelho Que eu consigo Ter uma visão Melhor Porque olhando Na câmera É uma coisa Mas se eu olhar No espelho Que eu tenho aqui É outra coisa Eu tenho que olhar No espelho aqui Tá? Ficou vermelhada A cara Bem vermelhada Essa cara Não Vermelhada Peraí Não tem problema Não Peraí Peraí O rosto Ficou bem encorado Da olheira Da olheira Não tô querendo tirar Tá? Mas fica bonito Peraí que eu tô dando É porque com essa base A gente fica com o rosto Bem mais natural O rosto da gente É uma base boa Gente 9,90 A gente fica bronzeada Com a pele bronzeada Ó Tá ótimo Desse jeito aí Deu um bronze Agora vamos lá Eu não costumo passar Eu não costumo passar o pó Em cima Não tem gente Que passa o pó Eu tenho um blush Aqui que é um rosinha Muito clarinho Aí eu venho pra cá Passo um pouquinho Passo um pouquinho De blush Pra dar uma rosadinha Bota um pouquinho Na ponta do nariz Acesse um pouquinho No queixo Um pouquinho por aqui Pra dar uma bronzeada No rosto Nada exagerado Porque é praticamente De dia É De dia Na festa de dia Quase chegou na noite O tempo bem claro Aí eu vou dar uma iluminação Coisa pouca Né? Não tô com macacão verde Eu não tô com nada verde Aqui muito Não tem Tem um verde aqui sim Tem um verde Mas tá brilhoso Queria um verde Que não tivesse Tão brilhoso Tá? Tem um outro verde Aqui bem mais bonito Só que tá acabando Só pra dar uma Um tonzinho de verde Muito pouquinho aqui Ó Maquiagem Gente Às vezes eu faço Ela tão simples Vocês acham bonita Eu acho Eu faço Ela tão simples É só pra dar uma Um toquezinho Muito longo Que eu tenho um pinguinho só De tom de verde Aqui Ok Já tá bom Agora aqui ó Eu jogo Um pouquinho Que tem pouco também Do branco Por cima desse verde Aqui um pouquinho Pra dar uma iluminação Aqui Eu sei Que eu não botei A sobrancelha Gente Eu sei Ó Já tá ótimo Isso aqui ó Às vezes eu faço Umas coisas Que não tem Muito segredo Não tem graça Nenhuma Quando você vê Tá uma coisa bonitinha Tá uma coisa bem feita Aí aqui ó Eu não botei o batom ainda Nós vamos pra sobrancelha Esses dias Eu fiz uma sobrancelha Vocês falaram Tá bonito Dona Rua Eu fiz um troço Tive um tutorial E isso eu tenho que ver Aqui também Tá No espelho Não posso ver Direto pra vocês Mas vocês vão ver Aí Tá Uma ponta Outra ponta E um aqui Tá Eu fiz mais ou menos assim Vocês vão ver Que bonita Que fica a sobrancelha Um dia desse Que vocês falaram A sobrancelha Tá perfeita Eu vou mostrar Tô mostrando já Como que eu fiz Só ia ouvir na internet Também A internet ensina Muita coisa boa Pra gente Né Aí a gente tem que aproveitar Olha aí A sobrancelha já pronta Olha que sobrancelha bonita Um pouco de minuto Já tô Eita Que sombra Que ficou bonita Ih Essa sombrinha Ficou bonita Diferente Diferente Vamos lá Pera aí Ó Eu faço um pontinho aqui Pontinho aqui Outro aqui Outro aqui E uma aqui Tem que tomar o maior cuidado aqui É que eu já tô bem É que eu já tô bem suando Bem aqui Tá cheio de bolinha de suar Na minha maquiagem Não tem problema não Daí a pouco para Tá Peraí Peraí Vai dar certo Vai dar certo Quase pronta Depois vou mostrar corpo inteiro Vocês já vão ver aqui Como que eu vou estar na festa Agora há pouco A festa é agora mesmo Olha Eu tô fazendo esse vídeo Pra vocês aqui Em tempo que eu estou Me arrumando pra festa Tá gente No horário que eu já estou Me arrumando Tá É claro que depois Vocês vão vir aí Vão ver a gravação Que eu vou gravar tudo lá Pra vocês verem também A atrícia vai gravar Mas eu vou estar gravando também Peraí Tiveu algum reparo Já faço aqui Fiz um negócio Que eu achei muito bonito Que as blogueiras fazem Peguei esse corretivo Vim debaixo da sobrancelha Não sei se vocês estão vendo aí Que tá marcado Tá vendo Fizem por oleira Por aqui Ó Não sei se vocês estão Vendo pra Ó Ó Que chique Hum Eu não tô mole não Ó Eu tô fazendo por aqui Pelo espelhinho Tô vendo Aí eu venho aqui Ó Já bato assim só Eu passei um corretivo Debaixo da sobrancelha Olha que lindo que ficou Tô falando com vocês Cada dia eu tô supimpa Na maquiagem Quem disse que eu vou Passar vergonha Nesse evento Quem foi que disse Esse Não sei se eu contorno O lábio pro batom Acho que não precisa não Pera aí Tô com dois batons Aqui pra escolher Aqui Ó Eu tenho dois batons Aqui pra mim ver Qual que eu vou Esse ou esse Sinceramente Que eu queria esse Tá Eu gostaria desse Pra não ficar Muita berração Eu vou passar O brilho também Ele é de morango Ele é meio vermelho Hum hum Ele ficou ótimo Hum Com o brilho vermelho Pera aí O brilho vermelho Hum Gostei Hum Achei ótimo O brilho vermelho O brilho vermelho Maquiagem Praticamente Pronta Vamos pro cabelo Ó Eu tenho vários cabelos Gente Eu não queria Eu adoro esse cabelo Meu mais liso Adoro Adoro ele Gosto mesmo Por último Vai ser O sapato Aí é o tonho Que vai botar pra mim Tá É Vamos amarrar o cabelo No lugar Daqui a pouco Eu vou botar um grampo Aqui pra fortalecer Tá Tchau 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 Vamos pra unha agora, né? Já tô colando a unha aqui Eu falei com o Tonho assim, ó Bota a cola na bolsa Porque se isso daí colar A gente abaixa no jão Pega a unha e cola de novo Eu, hein? Já que é pra causar Já que tem que ir arrumado Vamos, então Vamos lá Tem unha que você tem que mandar a cola Tem unha que você tem que colar direitinho Se você não colar direitinho O negócio depois sai Eu já tive uma vez que eu botei uma unha dessa aí Fica essa cola aqui Na hora de tirar Só o pai Vamos lá Tô colando todas as unhas, tá, gente? Daqui a pouco eu mostro todas coladas E fica bonito, tá? Quando você tá arrumado Uma unha grande Chama uma atenção Ó Olha aqui Eu vou deixar grande mesmo Porque eu vou ver aqui É pra causar Causar com vontade Eu não sou de unha grande Mas Se você vai colocar pra um evento Coloca com fé Vamos colocar, então Difícil de colar isso Não é que é difícil É Que é bonito, é Só pra assim Pra evento, né? Pra festa Porque a maioria das moças Das mulheres Estão num vício Que essas unhas Se você não botar a unha Você não é igual Não é a mesma coisa Olha que bonito que fica Olha isso Que bonitinho, ó Tá vendo? Olha a diferença, ó Aí a diferença Diferente Vou botar tudo e já vem Olha isso aqui Que lindo, gente Ó Olha que lindo Que ficou as unhas Ó Pronto Cabelo no lugar Unha no lugar Todos os acessórios Prontinho Agora, gente Colocar o sapato E desfilar E desfilar pra vocês Aqui Tá? Pra vocês Verem o look Completo Da formatura Da Isabela Agora à noite Que já está acontecendo A formatura E como eu me arrumei Pra formatura Deixa nos comentários Se vocês gostaram Tá? Que eu tive que mudar O look Por conta do calor Tá muito quente Que não ia ficar nada bem Eu estar com blazer Com casaco Com esse tempo caloroso Tá? Então Tonho Só bota a sandália aqui pra mim Tonho Vai botar a sandália Que é pra mim não abaixar E pronto Aí eu vou fazer um desfile ali Ó Tonho Já tô pronta E bem Botando é melhor Porque pra mim Abaixar fica difícil Vou botar de salto Minha unha tá toda bonitinha Tá cortadinha Bonitinha Limpinha Tem que arrumar lá embaixo Isso aí Tá bom Tá bom já Eu já vou colocar essa cola na bolsa Embora que essas unhas aqui Elas não saltam Com facilidade não A não ser quando a gente cola De mau jeito, né? Aí pode ser Pronto Já estou indo pro salto Já fiquei mais alta Já tô com o pé no salto Já fiquei mais alta A gente até emagrece mais Quando a gente tá um pouquinho mais alta A gente tá aqui só pra não Embaraçar meu pé Pera aí Embaraçar meu pé Pronto, ó Isso Isso aí, ó Isso Tem que assentar direitinho o pezinho Que aí não fica mais Ah lá atrás não tá a fivela não Tá doente A fivela, isso Pronto Senão eu não seguro o pé Não segurando E eu tenho que andar com muito cuidado Pra não cair De salto Pronto, gente Eu já estou pronta Agora eu vou fazer um desfile Pra vocês ali no salão Tá? E até a festa Que eu vou tá gravando Lá na festa Pra vocês verem também Tá bom? Tchau 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 Tchau